Sra. Presidente, Sra. Dr. José Honório, tenho uma dúvida que já coloquei ao Sr. Dr. Moreira Rato que não me conseguiu responder relativamente à venda da tranquilidade no que concerna ao contrato de depósito em garantia e de financiamento que é feito o contrato a 28 de abril de 2014 e depois tem dois aditamentos feitos no mesmo dia 2 de julho de 2014. No segundo aditamento, na cláusula 25, é feita, no número 4 da cláusula 25, é conferido um mandato irrevogável, portanto uma procuração com poderes irrevogáveis que não caduca por morte do mandante nem por extinção da entidade no caso das sociedades, que é o que qualquer que agora interessa, porque é conferido no interesse do mandatário, portanto é uma figura jurídica que nós juristas conhecemos bem, e que confere neste segundo aditamento poderes ao BES para fazer negócio consigo próprio. O que é que isto significa, Sr. Dr.? Significa que o BES com este aditamento poderia colocar a totalidade das ações que eram da Pártara em seu nome e ficava com a totalidade da companhia de seguros com a tranquilidade, e escusava de ir executar o penhor financeiro sobre as ações, apenas com o escopo de recuperar a linha de financiamento, e com a obrigação de ter que dar ao devedor o remanescente do produto da venda, caso fosse o caso. Eu pergunto-lhe porquê que esta, e sendo que já nos aqui foi dito, quer pelo Sr. Dr., quer pelo Dr. Moreira Rato, quer também pelo Dr. Vitor Bento, que estiveram sempre assessorados, e isto resulta de resto das atas por advogados, designadamente pela Linklater, porquê que isto não foi equacionado, e porquê que pura e simplesmente não rentabilizaram a tranquilidade desta forma, ficando com o registro das ações, em vez de executarem o penhor financeiro, pura e simplesmente ficavam com a tranquilidade pelo valor da dívida. Não obstante os 150 milhões que aqui já foi referido que era necessário injetar, mas aqui, atenta depois a recuperação que foi feita, não consigo perceber como é que este negócio não foi feito, porque aqui havia este instrumento jurídico que permitia fazer negócio consigo próprio, ou seja, o banco pega nas ações e coloca as verbas em seu nome. Muito obrigada.